Olá, bem-vindos ao canal EconoMirna. Hoje vamos falar como você pode organizar sua casa utilizando materiais recicláveis. Para isso tem uma pessoa especialista em organização nesse canal, a Rafa do Organize Sem Frescura. Rafa, se apresenta para os nossos seguidores. Oi, gente. Oi. Eu sou a Rafa do Organize Sem Frescura e vou dar algumas ideias para você organizar e decorar ao mesmo tempo, aproveitando o que você tem em casa, principalmente aqueles produtos que você ia jogar fora e não vai gastar nada com isso. Afinal, você vai utilizar uma coisa que você descartaria, que são os produtos recicláveis. Exato. Para começar, eu até dei várias dicas de organizadores de gaveta e uma ideia muito bacana. Sabe com o que a gente organiza gaveta? Com caixinhas de ovos, sabe aquelas transparentes? Sim. Você vai lavar bem a caixinha, corta ela e nos buraquinhos dos ovos você pode organizar miudezas de escritório, clipes, borracha, enfim, não só no escritório, como na casa toda. É porque quando você falou, eu já pensei logo na gaveta de meia. Eu falei uma boa, sabia? Mas gaveta de meia você pode organizar sabe com o que? Com o que? Canos de PVC. Canos de PVC. Você escolhe um diâmetro um pouco maior, pede para cortar, tem que olhar a altura da gaveta. Em cada cano você vai organizar uma, duas, três meias. Gente, que sensacional. O ovo de plástico sensacional. Canos de PVC. Canos de PVC. Uma ideia muito legal que eu até já mostrei no meu canal é lata de alimentos. Tipo lata de leite ninho. Escal. Exatamente. Canos de aveia. Tem as de aveia que são mais altas e elas são perfeitas. Você vai tirar o papel e revestir com papel compact, tecido adesivo, sobras de tecido de algodão e vai fazer um organizador de talheres. Sabe aquelas talheres maiores para colocar na bordada? Que ficam em cima da pia. Isso. É uma ideia bem bacana porque daí você desafoga a gaveta porque esses talheres tem espaço. Aí você deixa num canto e fica prático, fica sempre a mão e baratece. E fica bonitinho, né? Organizado. Isso mesmo. Só ideias bacanas. Sabe aqueles potes de cozinha que estão sem as tampas? Sem as tampas, sim. E aí? A família potes aumenta. Às vezes a tampa está de um lado, às vezes nem tem tampa. Você vai usar também os potes. Pode passar tinta spray da cor da sua preferência e usa como organizador de gaveta. Ah, então você também pode usar para isso. Eu tenho um spray lá em casa que eu comprei para pintar o abajur, né? Porque eu não achei o abajur da cor que eu queria. Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar. Então é isso que eu vou fazer. É isso mesmo. Vou pegar o spray lá e vou... É isso. Só passar é bem fácil de usar a tinta spray. Tem uma ideia também utilizando potes de vidro, aqueles potes em conserva. Tipo azeitona, milho ou milho pequeno. Também sei. Não, não pode ser. Qualquer pote. Você pode pintar com tinta spray por dentro. Palmito. Palmito, palmito. E aí dá para você... Sabe uns puxadores de gaveta bem bonitinhos? Sim, sim. Aí você cola na tampa, pinta a tampinha bonitinho e ele vira um organizador para o banheiro. algodão com a tonete. Gente, olha isso que... Aí fica para o banheiro. Tipo um potinho, né? Isso, isso. Então são ideias simples de executar em casa. E sério, ajuda muito a manter a gaveta organizada. Eu falo muito em gaveta porque gaveta é a coisa mais fácil de juntar bagunça. Sim. E aí quando a gente está querendo procurar um papel, um documento, você vai perder muito tempo. Então organização não é frescura. É ganhar tempo e qualidade de vida. Exatamente. Eu super concordo com a Rafa. Se você não conhece o canal dela, você já sai daqui. Link na descrição do vídeo. Vai para lá e se inscreva. Teve um vídeo dela que me ajudou muito na hora de organizar o guarda-roupa porque eu estava reformando meu cartão, tirei tudo e voltei com o que realmente usava. E aí ela ensinava no vídeo como dobrar bonitinho. Então eu aprendi a dobrar tudo e colocar no barra da roupa. É porque as dobras, na verdade, só a forma de dobrar de uma forma diferente elas ficam quadradinhas aqui e você ganha muito mais espaço no armário. E tem alguma coisa, tipo uma garrafa pet, dá para usar? Tem. Dá para você usar também como porta-canetas, você vai cortar a garrafa pet. Dá para você cortar a garrafa pet e ele machuca às vezes a bordinha. Você passa no ferro, só encosta no ferro de passar roupa para ele só fazer esse acabamento. E tem garrafas pet que são coloridas, são bem legais. Então dá para trabalhar com degradê dessas garrafas pet para você organizar o banheiro, organizar a mesa do escritório. Fica uma graça. Fica muito bonitinho. E aquelas caixas de sucrilhos, essas coisas. Caixas de sucrilhos, principalmente daqueles sucrilhos grandes, que são mais largas, dá para você fazer um porta-revista, você vai cortar. Dá para revestir também com papel contato, sobra de papel de presente. Então esse porta-revistas não vai organizar só revistas, né? Sim. Ele vai organizar também squeeze, garrafinhas que a gente não sabe como organizar. Você só vai virar o porta-revista, você vai deixar ele de pézinho. Dá para organizar aqueles plásticos filme. Garrafas de azeite na dispensa, porque ele aproveita, ele fica estreitinho, aproveita um cantinho no armário. E outras finalidades. Shopping de cabelo, se dá para pendurar no armário do banheiro. Tudo isso, olha só. Excelente. Caixas de papelão que você encontra facilmente nos supermercados, eles até deixam no caixa. Você pode revestir essas caixas para organizar aquele quadro da bagunça. Então destina uma caixa para cada categoria que você tem aí na sua casa. Dá para colocar uma etiqueta na frente e aí fica fácil não só para você achar o que você está procurando. Mas a família toda. Porta-talheres de plástico, que não a gente tem em casa. Às vezes tem uns que estão, sei lá, rasgadinhos ou estão em pavelinhos. Você pode usar também esses porta-talheres para organizar a gaveta do escritório. Dá para colocar vários tipos de caneta, lápis, borracha. Colocar tudo lá. Dá para organizar o banheiro também. Você pode organizar um lado só para itens de higiene bucal. Outro você pode usar, sei lá, maquiagem. Enfim. Então ideias não faltam para você organizar sem gastar muito. Falando em banheiro, eu vou reformar o meu lá em casa. E já assisti muitos vídeos da Rafa porque tinha um vídeo bem legal sobre como decorar o seu banheiro gastando pouco. Eu fiquei lá olhando as ideias e achei sensacional porque você consegue realmente dar uma mudada, repaginar sem gastar o valor de uma reforma. Sim, totalmente. Porque lá em casa eu vou reformar um banheiro, tirar tudo, que é o banheiro social que todo mundo usa, e o outro da suíte, que geralmente quando vai meu pai, visita, eu vou dar aquela só tapeada. Entendeu? Para ficar. E sabe o que é legal? Até para quem mora em casa alugada que não pode fazer grandes reformas, dá para camuflar a feiura do banheiro com várias ideias. Uma das ideias que eu mais gosto para tampar azulejos é passar tinta epóxi. Sim. Lá em casa como o prédio é velho, eu reformei não. Fiz lá uma maquiada na cozinha e na copa passei tinta epóxi branca. A vida melhorou e muito. Dá para colocar quadros no banheiro. Na minha copa também colei aqueles, ao invés de quebrar e colocar azulejos decorativos, eu comprei o adesivo e colo em uma parede. Fica lindo mesmo. E também dá para pendurar quadro no banheiro. Então não é só na sala. No banheiro fica super legal. Você pode subir um pouco de papel de parede. No banheiro dá também. Tem papel de parede que é impermeável. Então ele suporta altas umidades. Olha quanta ideia. A gente começou falando de material reciclável. E a gente já está falando de banheiro, decoração de banheiro. Então só para falar com vocês que acompanhem o canal da Rafa porque vai ajudar vocês e muito a economizarem, a gastarem pouco. Ela tem bastante essa pegada. Cabeceira de cama. Já vi um vídeo dela sobre isso também. Falando como mudar a sala. Tem de tudo para mostrar lá. Não é desculpa, não tenho dinheiro para organizar e decorar casa. Não. Se a gente soltar a criatividade, no Youtube e no Pinterest tem várias ideias que acendem a nossa criatividade para deixar nossa casa linda e em ordem. E o mais legal é que a Rafa não vai mostrar aquelas coisas surreais que a gente vê por aí, aquelas casas de novela que a gente só olha e fala. Ela pega fotos de seguidores que reformaram o sofá, que fizeram a cabeceira da cama. Ela mostra a foto e a gente vê que é uma coisa real que a gente consegue fazer. Tem que ser. Tem que ser viável para todo mundo. Falamos demais por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Passem para o canal da Rafa. Muito obrigada. Eu estava tentando marcar essa collab e já teve tempo mais rápido de Curitiba. Eu sou de Vitória e teve que se encontrar em São Paulo. É isso. Mas deu certo. Um beijo para cada um de vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.